Neste domingo tem a 88ª edição do Oscar e, claro, fizemos um programa Gold Songs especial com trilhas de cinemas, muitas delas que ganharam um Oscar de melhor canção original. Esta vai ser a nossa prévia da semana. Dá uma olhada. A CIDADE NO BRASIL 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 I love you I just call To say How much I care I just call To say I love you Watching, I keep waiting Still anticipating Love Never hesitating To become the Fated one Turning, returning To some secret Place to fly Watching in slow motion As you turn the DNA Esses e outros clássicos do cinema vocês conferem no programa Gold Songs. Sábado 8 horas da noite com reprise no domingo às 6 horas da tarde. Se você não recebe sinal da TVB Não se preocupe, veja pelo site tvbe.com.br E aí E aí E aí E aí